Eu me sentia imperceptível, estrela de outra órbita. Tu parecias inatingível, enredo com outra história. Até que te encontrei pelos caminhos lá de dentro. E desde então decolei, expandindo a cada momento. Foguete desbravando a dor no micro e no macrocosmo, rompendo o estado anterior. Mente lúcida em luz transmutada, explosão de compaixão e sabedoria. Um novo mundo sucede à madrugada.